Senhora Presidente, colegas deputados, população que nos acompanha aqui na Assembleia, pela TV, pela rádio Assembleia, servidores da casa, imprensa, nós propusemos na semana passada, ao lado do colega Júlio Campos, a vinda do secretário de Estado de Fazenda à Assembleia, para prestar esclarecimento sobre essa proposta de financiamento junto ao BIRD. Nós realizamos hoje esse diálogo no Colégio de Líderes, inclusive depois com a presença da secretária de Estado de Agricultura Familiar e do secretário de Estado de Educação. E eu quero dizer, primeiro, que se nós formos analisar a capacidade de endividamento do Estado, não haveria ópice à realização destes financiamentos. Mas, sinceramente, há dois questionamentos que eu fiz que as respostas não me satisfizeram e, portanto, isso sustentará o meu voto contrário à aprovação dessa autorização. Primeiro, o Estado hoje tem disponibilidade financeira para executar projetos de investimentos na agricultura familiar e na educação, porque o mérito das propostas, ele é positivo. Mas o Estado tem recursos financeiros suficientes para dar conta dessa tarefa, sem a necessidade de contrair o empréstimo junto ao Banco Mundial. E a segunda questão, esse empréstimo, ele terá um prazo de cinco anos, portanto, de 2023 até 2028, para que aconteçam os desembolsos, o Estado já começa a pagar os juros e ele terá, depois desses cinco anos, 25 anos de prazo para serem pagos. As parcelas semestrais se encerrariam no ano de 2048. Portanto, elas atravessarão sete governos, sete mandatos de governador, depois do mandato do atual governador. E é um empréstimo realizado em dólar, sem proteção contra a variação cambial. Então, assim, me preocupa sinceramente demais o que pode acontecer ao longo desses 30 anos, se considerarmos o ponto de partida que é o ano de 2023. Então, são essas as razões que fundamentam o meu posicionamento em relação a essa questão. Primeiro, que o Estado precisa, sim, fazer muito, mas muito investimento na educação pública, especialmente no reconhecimento e na valorização do papel que os profissionais da educação têm e nas condições para que eles cumpram o seu dever e precisa investir pesadamente na agricultura familiar para a gente ter um outro modelo, não de exploração econômica, mas de desenvolvimento econômico sustentável por meio da agricultura familiar, da agroecologia, que gera renda, gera riqueza e distribui essa riqueza para as mais de 100 mil famílias que estão no campo em pequenas propriedades. Mas há recursos para isso acontecer, sem a necessidade desse comprometimento com um empréstimo que durará até 2048 em dólar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.